Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é nosso segundo dia aqui em Balneário, né? Na verdade, ficamos ontem descansando. Vamos partir agora pra Gramado e Canela. Estamos tomando um cafezinho aqui. Já são exatamente 7 horas e 15 minutos. Então, daqui a pouquinho a gente tá saindo pra ir pra Gramado e Canela. Suritazinho, fala oi. Tomando cafezinho, né filha? E também, ó, tomando um cafezinho aqui. Papai tá ali. E daqui a pouquinho a gente tá saindo. E aos pouquinhos eu vou mostrando pra vocês como que vai ser, tá bom? Manda um beijo, filha. Fiquem com Deus. Né? Manda um beijo, filha. Manda um beijo, filha. Manda um beijo. Manda um beijo. Se inscreva no canal. 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 Então, já está chegando, tá bom? Então, quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.